De volta com notícia da manhã, olha gente, a Prefeitura de Teresina está preparando no centro da cidade um local para abrigar a população em situação de rua. Esse projeto é uma das primeiras iniciativas, uma das primeiras bandeiras levantadas pela atual gestão do prefeito Doutor Pessoa. Inicialmente era para ser no prédio do CineRex, houve uma manifestação contrária da classe artística em especial e aí outros pontos começaram a surgir. Então nós vamos a partir de agora conversar com a Secretária Municipal de Assistência Social e Políticas Integradas, da CINCASP Eliana Lago, sobre esse assunto. Bom dia, Secretária. A Prefeitura já definiu que local vai ser esse? Bom dia, Nádia. Bom dia, telespectadores. Sim, a princípio nós já temos um prédio que a gente já está fazendo estudos, principalmente com os engenheiros, para uma melhor reestruturação e adaptação do local, para que a gente possa montar o mais rápido possível esse serviço de atendimento para essas pessoas tão carentes. O que é esse prédio, Secretária? Esse prédio, ele fica ali perto do Verdão, é um prédio que já foi, se não me engano, anteriormente, uma grande escola aqui em Teresina, mas que precisa de reparos, precisa de adequação. Por quê? Porque nós vamos trabalhar dentro das normativas preconizadas pelo Sistema Único de Assistência Social. Então, estamos trabalhando com uma equipe multidisciplinar e isso engrandece bastante o nosso trabalho e a nossa visão. Inclusive, vamos também ter a participação do Conselho Municipal de Assistência Social avaliando o espaço, para que a coisa fique realmente clara, objetiva e com o intuito e o intento de ofertar para essa população um atendimento seguro, um atendimento baseado naquilo que é preconizado e que a gente possa depois expandir toda essa estrutura para outras áreas da nossa cidade. Então, realmente, a previsão de quando essa obra fica pronta, Secretária? Não, a previsão, não. Mas estamos correndo e estamos, assim, tentando acelerar o mais rápido possível tudo isso. Uma coisa que tem atrapalhado bastante é esse período de chuva. E, muitas vezes, a gente quer acelerar a obra, mas, infelizmente, pela chuva, a gente tem uma demora significativa na situação. Mas estamos todos correndo, todos muito atentos para esses prazos, para que isso aconteça o mais rápido possível, porque há necessidade desse atendimento. A população de rua é uma população que precisa realmente estar guarida e nós vamos trabalhar para que isso aconteça da melhor forma e o mais rápido possível. Nádia? Secretária Eliana Lago falando com a gente, então, sobre o início da reforma que deve acontecer num prédio atrás, ali entre o Lindolfo Monteiro e o Verdão, que é o local escolhido pela Prefeitura para reformar e abrigar a população de rua de Teresina. Muito obrigada pela participação. A gente vê que a senhora parou para nos atender e está em deslocamento. Um bom dia e até a próxima!